Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nina Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante, num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, retornar depois de um ano, a resta da casa, é uma alegria mesmo, naquela ocasião, estamos revendo algumas pessoas também que estavam aqui, a Dona Nina acho que não estava aqui naquela altura, não tinha, mas é uma satisfação estar agora também. Hoje nós temos um tema bastante interessante, é um tema que as pessoas necessariamente já vivenciaram várias vezes, vamos dizer todo dia, e nós vamos explorar hoje algo bastante interessante, que faz parte, dentro da literatura espírita, como uma abordagem muito racional de como nós vivenciamos esses momentos e como é que isso pode nos ajudar a compreender um pouco mais a nossa grande missão que nós temos aqui enquanto encarnados, que está vinculada a nossa própria evolução. Esse tema, os sonhos e a emancipação da alma, claro, a abordagem dele é totalmente fundamentada nas horas da glorificação, como fala do Kardec. Ninguém aqui vai trabalhar a ideia de sonhos sob uma ótica de Freud e por aí vai, né? Nós vamos trabalhar os sonhos sob a perspectiva espírita e isso que nós chamamos de emancipação da alma, que também na doutrina espírita tem um nome bastante sugestivo e que por aí as pessoas confundem um pouco com outras denominações, já ouviu falar em desdobramento, em viagem astral e outras terminologias que se usam por aí, mas na doutrina espírita, na codificação nós vamos preferir a emancipação da alma. Muito bem. Eu sei, talvez, algumas pessoas estejam vindo à casa pela primeira vez, como vocês sabem, mas as terminologias que nós vamos usar aqui, todas elas são bastante compreensíveis e fáceis de serem depois verificadas nas próprias obras da codificação que nós vamos citar aqui. Então, tem tempo de novo que as pessoas possam, desculpe, onde estará esta fonte, está lá na codificação. Muito bem, primeira coisa que nós temos, esse tema aí é um tema que desperta muito interesse. Por quê? Porque tudo que envolve sonhos, as pessoas acham que tem algum fundo meio misterioso, meio mágico, sonhar com alguma coisa e tudo mais. A gente vai ver se isso tem sentido ou não, sob a perspectiva dos espíritos, o que os espíritos nos disseram que venha a ser esse fenômeno chamado sonhos. É, e eles estão presentes não só na literatura espírita, mas na humanidade como um todo, né? Eles estão lá, inclusive, textos bastante populares e famosos. Lá na Bíblia eles estão lá também, né? Alguns sonhos famosos que podem ser encontrados. E nós vamos explorar sobre o que que vem a ser isso, sob a perspectiva da realidade espiritual. A nossa abordagem, como já falamos, é espírita, não espiritualista de maneira geral. Muito bem. Todas as informações, percebam esse L.E. que tem aí embaixo, é livro dos espíritos. E o 4.0.1 é a questão do livro dos espíritos. Então, esse conteúdo aí está lá para a gente explorar e para a gente depois aproveitar uma reeleitura dele. Nessa questão 4.0.1 do livro dos espíritos, nós percebemos que nós, nós, jamais ficamos inativos. O corpo precisa repousar, mas nós, não. Por que que eu estou falando nós? Porque as pessoas às vezes fazem confusão, né? Alguns dizem meu espírito. Errado. Não é o meu espírito. É o meu corpo. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. É diferente de falar, eu sou um corpo e tenho um espírito. Não. Eu sou um espírito e tenho um corpo. Nós, espíritos, jamais ficamos inativos. Porém, o corpo que nós estamos habitando nesta encarnação aqui, ele precisa de repouso, ele precisa se refazer. E ele vai se refazer nos momentos onde ele tem que repousar. E nós vamos chamar isso de somo em momentos onde a atividade vital do organismo tem pequenas alterações para essa recomposição. E na 4.0.1 a gente percebe então isso. Nós, espíritos, jamais ficamos inativos. Mas o corpo, o corpo, o corpo dorme. O homem precisa dormir. Mas olha só, durante esse período de repouso, o sono, ele liberta parcialmente a alma do corpo. Ficou com medo? Não, né? Porque isso é um fenômeno natural. Natural. Quando a gente tem essa relação de, olha, eu vou me emancipar, a alma se liberta do corpo e tudo mais, isso tem conotações bastante interessantes. Primeiro, porque quando a gente dorme, nós basicamente vamos nos encontrar na relação quando nós desencarnarmos. Só que quando nós desencarnarmos, nós não temos mais a ligação com o corpo. Quando nós estamos dormindo, nós ainda continuamos bastante ligados ao corpo, porém, temos mais liberdade. Nós nos emancipamos. E são os espíritos nos dizendo o que acontece durante esse momento chamado somo e nós, espíritos, em atividade. Uma frase bastante interessante de Santo Agostinho, ele fala o seguinte, nós morremos todos os dias. Ou seja, ninguém precisa ficar com medo, não é para querer isso, mas ninguém precisa ficar com medo desse período, desse momento, aonde nós vamos nos desencarnar, que nós treinamos todos os dias para fazer isso. A única diferença é que nós não vamos permanecer ligados ao corpo. Só isso. Difícil. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós trazemos algumas ideias preconceituosas, muitas vezes, né? De que essa emancipação, ou essa separação, vai dormir, né? Como é que será que é? Isso vai gerar algum trauma e por aí vai. Quanto melhor nós estivermos conosco mesmo, em termos de equilíbrio, em termos de pensamentos, mais tranquila é essa emancipação. Esse processo de libertação parcial, ele é proporcional também, em termos de tranquilidade, como a pessoa que vai se emancipar a defesa, ela vai desencarnar, é proporcional a como ela se encontra psiquicamente, em termos de equilíbrio, essa transição. Portanto, não é nada tão assim complicado. Se vocês querem saber o que acontece no momento, né? que desencarnar, basicamente, esse desligamento, ele vai acontecer, naturalmente, mas proporcional ao equilíbrio que nós nos encontramos. E durante a noite, nós vivenciamos um momento parcial de emancipação. Isso está na questão 402 do livro dos Espíritos, e esse gene aí é GDZ. É o quinto livro da codificação GDZ, no capítulo 14, no item 23. Só relembrando, todo mundo sabe, né? Na codificação, ela é formada pelas obras básicas. São cinco livros que nós apontamos como o conteúdo essencial para nós entender o doutor do Espírito. O primeiro é o livro dos Espíritos, que é o L. O segundo... É, aí a minha colocada foi falsa, né? O livro dos Espíritos, a primeira vez que ele foi publicado foi em 1857. A primeira edição. Ele teve uma segunda edição, que foi em 1860. Que é essa que todo mundo conhece, que tem 1019 questões. Foi em 1860. Em 1857, foi a primeira edição que tinha 500 e 1 questões. Aí depois foram desenvolvidas. O segundo livro foi o livro dos Médiuns, em 1861. O livro dos Médiuns. O terceiro livro, em 1864, o Salmo demoraria nos 150 anos dele, neste ano aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, que é o livro, não sei porquê, o menos lido da codificação, publicado em 1865. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Não sei porquê, as pessoas até tem, mas não lêem muito o Céu e o Inferno. E o quinto livro, em 1868, a Gênesis. É dessa daí, que nós estamos aproveitando a referência. Esses cinco livros, e eu recomendaria a leitura da Revista Espírita, que são os 12 volumes onde a Catec mensalmente publicava as suas aplicações, todos os fatos relevantes do desenvolvimento da doutrina, é a base dela que nós chamamos de Espiritismo. Muito bem. Esses cinco livros, eles trazem esses temas, e podem ser encontrados, o mesmo tema, sendo desenvolvido sobre diferentes aspectos. Por isso que é o que diz que fala assim, ah, eu vou estudar a doutrina espírita, vou começar pelo livro dos Espíritos. Tá bom, é uma opção. Só que esse tema, o livro dos Espíritos, ele é tratado depois nos demais, então a sugestão é, escolher um tema para estudar, estuda nos cinco livros, não pega um só, porque esse tema é desenvolvido nos demais, e a Gênesis é o livro mais padrúvel da codificação. Kardec desencarnou em 69, ela é de 68, ou seja, é o último livro que Kardec formalmente publicou, ele publicou mais alguns outros textos, mas não que façam parte da codificação. Antes de desencarnar, ele publicou o catálogo racional, né, para se formar uma biblioteca espírita, ele já tinha feito, e ele desencarnou, e aí os colegas publicaram o livro, foi o último livro formal, ao mesmo tempo, foi o catálogo racional que se formava uma biblioteca espírita. Ele censurou duzentas obras que ele sugeria, né, para um estudioso espírita. muito bem, aí depois dessa conversa, para nós entendermos os livros, é, esse conteúdo, nós percebemos como é que nós vamos entender, olha lá, esse processo, essa imagem, essa figura aí, ela não é nova, muitos já viram por aí, tem a internet, portanto, obviamente é uma montagem, mas ela representa aquilo que nós chamamos de emancipação da alma, que é quando o corpo repousa, mas, vamos dizer assim, os laços que estão prendendo o espírito ao corpo, eles permitem essa emancipação. se eu apagar a luz aqui, mais eles vão ser emancipados, certo? É, tem a tendência, ainda mais à noite, né, passa o dia inteiro trabalhando, aí fica no lugar calminho, né, apaga a luz, aí vai, tá até preocupado, vai com essa luminosidade aqui, de qualquer forma, é, se alguém for se emancipar nesse exato momento, é, veja lá, nós necessariamente, estamos vivenciando, também é a realidade espiritual, não é porque a gente está encarnado, porque a gente perdeu o contato com a realidade espiritual, aqui é a realidade espiritual também, nós estamos encarnados, mas, aqui, mesmo que nós não estejamos vendo, há espíritos conosco, participando desse momento, olhando para cada um de nós, vendo as nossas necessidades, que cada um veio aqui buscar, o porquê de cada um estar aqui, entende também os motivos que nos trouxeram aqui, nós somos ajudados, nós somos auxiliados, nós nos deixamos mais receptivos, quando também nós entendemos o porquê, aqui viemos. Espírito, agora você não ficou comigo, não é assim, não, falar que tem espírito aqui, é uma coisa de forma, não, é, é bom, é bom, é bom, é bem do espírito também, né, é bom, é, mas os espíritos estão aqui, estão convivendo conosco, estão participando na nossa atividade, aonde nós estivermos, nós teremos como companhia, espíritos que já desencarnaram e estão ligados a nós pelo pensamento, nós atraímos essas companhias espirituais, que somos nós mesmos, só que sem o corpo, nós atraímos as companhias pela qualidade dos pensamentos, a noite é exatamente a mesma coisa, quando nós dizemos assim, vamos, para onde nós vamos? Hum, que pergunta, né, nós iremos exatamente para os lugares que nós tivermos pela afinidade, pelo pensamento, afinidade, e teremos as companhias que nós também atraímos pela qualidade dos pensamentos, por isso que é importante nós, antes de dormir, nos prepararmos com pensamentos calmos, tranquilos, felizes, porque isso irá nos favorecer também esse momento mais tranquilo. Aqui é só para reforçar quando a atividade vital do organismo diminui, permite-se essa emancipação. Vejam lá, esta outra gravura, figura, quanto mais reduzido estiver a atividade vital do organismo, mais livre estará o espírito. Claro que é uma maneira de representar esse processo. Vejam que a pessoa está lá com o corpo dormindo, repousando, permanece ligada ao organismo, mas ela, o ser espiritual, tem essa liberdade e permanece ligada ao corpo. Por isso nós estamos encarnados, nós permanecemos ligados ao corpo. É o perispírito, essa ligação que se faz, é perispiritual. O que é o perispírito? Para quem não conhece direito ou não ouviu falar direito sobre isso, né? É o corpo do espírito. Em qualquer lugar que nós estivermos, seja encarnados ou desencarnados, nós vamos ter um corpo. É esse corpo que é um instrumento, ele é um agente da vontade do espírito. O espírito se manifesta porque ele consegue atuar perispiritualmente na matéria. Nós temaremos o perispírito sempre. Esse perispírito, e aproveitando aqui também um comentário rápido, algumas pessoas já ouviram falar na doutrina espírita que quanto mais evoluídos nós somos, mais o perispírito vai se sutilizando. É verdade. Só que, mesmo assim, nós nunca vamos perder o perispírito. Isso está no livro dos espíritos, questão 186a, onde diz lá qual é o estado dos espíritos puros, que é o grau máximo que o espírito consegue se desenvolver, onde ele manifesta toda a sua potencialidade. Espíritos puros têm o perispírito, muito sutil, mas têm o perispírito, porque sem ele não se manifesta na matéria. E no livro dos médios, item 55, é mais claro ainda, em todos os graus nós teremos o perispírito. Portanto, esse corpo espiritual nós sempre vamos ter encarnados ou desencarnados, mas nós não vamos ter. Enquanto estamos encarnados, nós mantemos contato com o organismo. Na pergunta 402, veja, nós não saímos ainda da 401, 402 do livro dos espíritos. Olha quanta coisa tem no livro dos espíritos, né? Lá na 402, o que os espíritos nos dizem? Nesse período de emancipação, nós podemos entrar em contato com outros espíritos. Mas, de novo, que tipo de espírito? Aqueles que nós temos afinidade pelo pensamento. Podemos receber conselhos, podemos nós aconselhados, podemos participar de situações no mundo espiritual que podem ser benéficas para nós, desde que nós tenhamos a sintonia para isso. Como vice-versa, nós podemos ter pensamentos mais desequilibrados e nós somos atraídos para situações também desequilibradas. Olha a relevância dos nossos pensamentos e da ideia de nós termos sintonia sempre favorável. Esses espíritos, esses seres que compartilham conosco os mesmos ideais, eles nos acompanham. E como nós nunca estamos sozinhos encarnados, desencarnados também. Durante esses momentos de emancipação, aqui também só para representar, o que a gente pode fazer? A gente pode, nessa emancipação, permanecer próximo ao corpo ali também. Podemos ir para lugares trabalhados, ajudar o próximo, estudar, nos favorecer, favorecer a outro ser, seja encarnado ou desencarnado. Mas nós podemos ir também, vocês estão para ver direito aí, é só um simbolismo, claro. Para lugares onde os espíritos vão lá para, entre aspas, se divertir, mas não é para se divertir de maneira equilibrada. Qualidade dos pensamentos. Tudo isso tem no mundo espiritual? Os espíritos nos dizem que aqui é um rascunho do mundo espiritual, lá tem muito mais. Tudo que a gente acha que tem aqui, aqui é um rascunho do mundo espiritual e mesmo assim nós estamos limitados pelo corpo. O corpo é um grande limitador, ele nos impede de perceber toda a situação à volta, porque o organismo, ele por si só, a matéria, nos limita enquanto manifestação encarnada. Imagina alguém, exemplo de Kardec e dos espíritos, alguém que vai mergulhar no mar, no mar, bem fundo, e põe aquelas roupas pesadas, chamadas escafando. Como já viu aqueles escafandos enormes, pesados, para grandes profundidades, e que a pessoa mal consegue se mexer. Somos nós encarnados. Comparativamente aos espíritos, nós temos dificuldade de nos manifestar plenamente porque o corpo não permite. E essas situações que nós estamos vivenciando, os espíritos que querem também nos prejudicar, eles podem se servir destes momentos. Os espíritos, vejam lá. Opa, passei um a mais aqui. Vejam lá. Quando a gente chama de mal dos espíritos, espíritos ainda ignorantes que não perceberam a relevância de agir equilibradamente. Quando a gente percebe que o certo, para nós, em termos de equilíbrio, é agir de maneira pacífica, de maneira a ajudar o próximo, automaticamente nós estamos mais próximos do equilíbrio. Pensamentos de raiva, ira, rancor, amargura, tudo que faz com que nós tenhamos o foco direcionado para algo que nos consome ou consome o próximo, isso não é bom, isso não é interessante. E os espíritos se servem nesses pensamentos, muitas vezes, para nos atormentar. Então, quando a gente vai procurar a casa espírita, porque as pessoas que, sejam elas espíritas ou não, elas, ah, estou com alguma coisa, vamos procurar a casa espírita. Vai, o que é ajuda? Vai, o que é se sentir melhor, porque está vivenciando alguma situação, ou para si, ou alguém que ela quer ajudar, e ela procura a casa espírita. A intenção de ajudar alguém, ou de se ajudar, já é o primeiro passo. Quando nós estamos com o foco em querer ser ajudados, os bons espíritos também se cercam de nós e nos intuem para que nós tenhamos as ações necessárias, buscando o nosso equilíbrio. Não é que as coisas se resolvem só porque foi até o centro espírita, não é isso. O centro espírita nos dá calma e tranquilidade para refletir, atrairmos o apoio dos bons amigos espirituais, para nós atuarmos com coragem, determinação e disciplina naquilo que nós mais necessitarmos. Nós somos os artífices do nosso futuro, da nossa felicidade. Não é, ah, eu venho pedir, não. Às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe como é que vai conseguir, e às vezes, depois que descobre como é que consegue, não. Pensa duas vezes. Por exemplo, paciência. Todo mundo já pediu paciência. Já pediu paciência? Ah, ou quem nunca pediu paciência, né? A paciência não é um objeto. A gente abre a porta e está lá a paciência. Paciência é uma conquista que nós temos e nós vamos nos exercitando em situações que permitam que nós nos compareçamos para conseguir conquistar a tal paciência. É o exercício que faz alguém ser paciente. O exercício. Então, quando alguém pede paciência, se é um exercício, o que vai acontecer? Vão acontecer situações para ele exercitar a paciência. É assim que funciona. Quer paciência? Tá bom. Então, eu vou ensinar exercícios para você exercitar. Nós fazemos isso, por exemplo, na atividade física. Alguém quer correr, sei lá, maratona. Então, tem que ser maratona, não é? Pode ser uma corrida menor. Se nunca correu, correndo 100 metros vai ser complicado. Mas aí tem que ser preparado, não é? É, tem que ser preparado. Quando nós vamos correr um pouquinho mais, aí o organismo já está mais preparado. Já consegue correr 100 metros, depois você consegue correr um quilômetro. Depois que conquista um quilômetro, até os limites, obviamente, de cada um, nós podemos ir expandindo, desde que nós tenhamos disciplina em saber como nos preparar, como nos aquecer, o que comer. Quanto que favorece o desempenho físico? Espiritualmente, fazer exercício da alma, qual que é? Tudo isso que a gente vivencia no dia a dia e não necessariamente a gente sabe aproveitar. É que nem um atleta que não se aquece direito e sai por aí morrendo, vai dar problema físico. A alma é a mesma coisa. Não adianta você achar que vai abraçar o mundo? Não vai. Tudo que nós passamos é porque os nossos ombros, pela lei de justiça, nós conseguimos carregar. Se nós estamos vivenciando situações difíceis, esse exercício é porque nós conseguimos vivenciar a oportunidade e vencer esse desafio. Não é o vizinho que é importante. Ah, por que o vizinho não aconteceu isso e comigo não? Ou por que aconteceu comigo e não com o vizinho? Não importa o vizinho. E não importa pessoas que são consideradas emblemáticas, por exemplo, Chico Xavier. Eu já ouvi várias pessoas, ah, eu queria ser que nem o Chico Xavier. Meu Deus, né? Você não sabe que o Chico vivenciou o que ele passou para conquistar tudo isso. Claro dia, nós vamos, todos nós, nos desenvolver até o grau máximo, né? Nos manifestar com espíritos puros, mas cada um no seu ritmo. E olha lá, os espíritos maus se servem para atormentar nesse momento de emancipação. Aqui o reforço da necessidade de preparação para nós dormirmos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, 238. Peça o conselho dos bons espíritos. Olha só a oportunidade rica que nós temos. Claro, cada um dorme aqui em uma quantidade de horas específica. Mas vamos supor, supor que nós tenhamos e nós consigamos dormir oito horas por dia. A gente ainda se consiga dormir. Vamos supor que nós dormimos oito horas por dia. Um terço do dia, um terço do dia nós passamos nesse momento, nesse período. Um terço. Um terço. Dois terços a gente passa ali fazendo coisas, acordados e tal. Um terço a gente tem a oportunidade de estar no mundo espiritual. Portanto, a encarnação não é que a gente está totalmente desligado ou, de alguma maneira, estamos longe dessa convivência espiritual. Estamos muito mais próximos do que nós imaginamos. Aqui, só uma situação para simular a emancipação. É sempre da mesma maneira? Não. Cada pessoa tem o seu processo de emancipação. e da mesma forma de não importar o piscina, cada um tem um momento ou um período de emancipação que é particular. Algumas pessoas se veem saindo do corpo assim, por cima, deitado por cima. Outras pessoas podem se ver saindo e se projetando na frente até ficar ali, de pé. Outras pessoas podem acontecer isso. Olha, saindo por partes diferentes. Não existe uma regra porque o espírito está, de alguma maneira, controlando o corpo, mas a emancipação é individual. Vejam que alguns se veem voltando, outros se veem voltando, alguns voltando. Alguém já se viu aqui de sair do corpo? Eu já. Já se viu? Ficou com medo? Não. Ah! Estou com medo. Não, porque eu estava a desesperar. Fui para a cama da manhã. Mas você se viu? Você se viu? E eu me via e eu não queria voltar mais. Ah, mas é bom voltar, né? E algo dizia para mim voltar. Mas é uma experiência interessante. É. Você ficou com medo. Fiquei. Mas dormindo, normal. Aquela segunda imagem ali de costas, na verdade. De novo, eu fiquei tentando voltar e não consegui me mexer. Aí, na hora que eu consegui, eu fui para a cama da minha mãe e tudo passei. Pois é. Algumas pessoas, é até interessante, porque algumas pessoas nesse período de emancipação, elas acham que estão acordadas, só que não conseguem me mexer o corpo. Exatamente. Ah! Eu acordei. Mas eu não consigo me mexer. Estou preso no meu corpo. Pois é. Faz uma prece. O importante é que se alguém aqui se vir, de alguma maneira, se afastando do corpo, ou tendo essa experiência, fique calmo. Fique calmo. Tranquilo. Tranquilo. Isso aí é normal, tá? É que nós não lembramos diretamente isso, mas é normal vivenciar experiências assim. Uma coisa interessante. Olha só. Aqui, pessoas com algum tipo de deficiência também se emancipam. Claro. E durante essa emancipação, o que limitava a pessoa enquanto encarnares, pode limitar essa pessoa, porque é psíquico isso, desencarnado. Então, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tem, ela vai se encontrar no plano espiritual, plena de suas faculdades, mas enquanto encarnada ela não consegue, porque o corpo limita. Outra coisa interessante. Quando nós nos emancipamos, que robô que a gente usa? Olha só que interessante. Vamos supor, dá a bolsinha ali. Ela foi dormir. Emancipou. Ué? Vai acordar? Como? Vai se emancipar de que maneira? Como é que ela vai ser vista? Vejam só. No mundo espiritual, psiquicamente, nós atuamos sobre a matéria. Nós atuamos no perispírito, inclusive, e na matéria onde nós estamos em contato. Nós formamos a nossa vida. É verdade. Não é? É verdade. Nós formamos a nossa vida. Então, ninguém se preocupa em acordar assim, desprotegido. Ah, mas os pudores que nós temos enquanto encarnados no mundo espiritual é outra percepção. Portanto, não vamos transportar para o mundo espiritual as vergonhas que a gente tem aqui, porque não é assim que funciona no mundo espiritual. Olha lá. Frequentemente não nos lembramos daquilo que vimos durante o sono. A gente está em 402 e agora em 403. O corpo físico dificilmente conserva essas lembranças. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui no ambiente, como é que funciona o processo? Nós registramos tudo o que estamos fazendo pelo cérebro e o cérebro transmite isso. O cérebro é intermediário. O espírito capta isso. Ele age sobre o cérebro, mas usa o cérebro sensorialmente, inclusive, para perceber onde nós estamos. emancipados, nós não precisamos usar o cérebro como órgão para registrar o que nós estamos fazendo. Já acordaram com tudo nítido. De repente, passou uns segundos e esqueceram tudo. É verdade também. Quando nós vivenciamos isso, por mais que existam teorias científicas para explicar isso, não, porque existe no momento quando nós estamos acordando, teorias materialistas vão tentar explicar, de todas as maneiras, o fenômeno e como é que o cérebro funciona. Os espíritos nos dizem, olha, você não vê pelo cérebro. Nós olhamos, nós, espíritos, nós olhamos diretamente e não registramos isso via cérebro. Nós podemos depois transmitir para o cérebro, mas nós temos só equipamentos do que nós vivenciamos. olha lá, no Livro dos Médiuns, já estamos trabalhando com vários livros da glorificação, né? Livro dos Médiuns, no capítulo 25, item 284. Kardec focou para o espírito e ele perguntou sobre essa situação da emancipação. Olha o que o espírito disse, sou como um balão cativo, preso a um poste. Meu corpo é um poste, que as oscilações do balão sacodem. Tudo o que acontece nesse período tem influência, o corpo para o espírito, via pelo espírito, e o que nós vivenciamos espiritualmente também, via pelo espírito, nós podemos transmitir para o corpo. É uma situação em que nós não perdemos contato durante a emancipação. E olha lá, durante o sono nós vamos ter esse reflexo, podendo até produzir fadiga. Olha só, na 412, pode ser que ocorra um momento em que nós estejamos com tanta atividade no mundo espiritual, psíquica também, que isso vai nos transmitir fadiga e vice-versa. Não dá tempo, obviamente, para ficar explorando todos os aspectos disso, mas se vocês têm experiências, se vocês fizerem coisas com uma pessoa dormindo, ela vai começar a sonhar com aquilo que está sendo feito à próxima, porque transmite-se isso, enfim, não dá tempo de nós explorarmos isso de maneira mais intensa. Olha lá, no livro dos médicos, quando nos momentos mais inoportunos, experimentando e resistindo à vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo enfocados em alguma parte? Ah, foi um sono inacreditável, muitas pessoas falam isso, querendo dizer que estava em atividade espiritual. Olha o que os espíritos disseram, geralmente não há nisso senão um efeito físico, pois o corpo tem necessidade de repouso. Portanto, se alguém estiver dormindo aqui, estou vendo, não é que você está participando de agilidade espiritual, você está cansado mesmo, tá? O ambiente, né? Nós, nós vivenciamos isso, mas o corpo dá sinais, e ele precisa de repouso. Olha aqui que interessante, os sonhos, os sonhos, essas lembranças, eles decorrem da participação da água. Nós já vamos ver que todo sonho é em função da emancipação. Está aí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Ainda na 412. Vejam lá, na emancipação da água nós podemos tomar contato com várias situações que estão de fato ocorrendo. E nós podemos, de alguma maneira, registrar isso e lembrar disso. Os sonhos são as lembranças do que nós registramos nesse momento. Tudo que nós vimos ou fazemos fica registrado? Não. Como também nem tudo que nós estamos vendo ou achando que estamos vendo, isso faz parte da emancipação da alma. Por quê? Olha lá. Porque durante esse processo, as imagens que nós vemos, acrescentam-se a isso uma série de situações que nós vivenciamos durante o dia. Ou seja, olha lá, os sonhos também podem ser imagens produzidas por nós mesmos. Tudo que nós fizermos durante o dia, pode se manifestar. E aí, eu não vou explorar também, eu só falar rapidamente. Freud, ele explora isso também. Só que ele para ali. Ele não vai à terra, à parte espiritual. Pelo amor de Deus, né? Quando a gente fala Freud, não é de uma maneira assim, simples e leve. Eu não senti, olha, a teoria dele é só isso. Não. Tem coisas riquíssimas ali, que são muito úteis para, não só ele, outros também, em termos de análise das nossas preocupações, das nossas ansiedades. Mas não quero dizer que se resuma só pela atividade enquanto encarnados. Olha lá. Ainda na 412. Os sonhos, então, são lembranças daquilo que o espírito viu, mais o que nós mesmos criamos psicologicamente. Nós criamos imagens. Vai dormir preocupado com alguma coisa? Pode sonhar com aquilo. Isso foi dormir preocupado com aquilo. Vai prestar vestibular? Ah, estou sonhando que estou fazendo vestibular e foi tudo bem. Tá, vai ter um desejo seu. Não é a hora que você está vendo, né? Foi um desejo seu que está se manifestando ali. Não necessariamente isso é verdade. Até poderia ser. Ah, mas agora, a grande questão. Será que sonhar com alguma coisa implica que vai acontecer alguma coisa? Kardec perguntou isso também. Kardec perguntou na questão 402 de novo. E na Gênesis, no capítulo 15, item 3. É absurdo admitir como querem os leitores de sorte sonhar com uma coisa anunciada. Portanto, se alguém sonhar com um burrinho, sonhou com um burrinho. Nós brasileiros, qual que é a primeira ideia que aparece? Jogo de vídeo. Jogo de vídeo. É claro, é claro. Nada, nada não. Sonhou com figuras estranhas, sonhou com dinheiro. Tudo que nós sonharmos, isso é particular, é particular. É uma experiência individual que não tem correlação necessariamente com o que a gente está vivenciando durante um dia. Ah, mas eu vi na banca de jornal, ela tem tal livro dos sonhos, né? Que você abre e vê, sonhar com isso, vai acontecer aquilo. Sonhar com cobra. Ah, é o quê? Não se sabe. Não se sabe. Porque nós não temos essa correlação. Os espíritos nos dizendo, sonhou com alguma coisa? Não se preocupe. Não se preocupe, porque isso é particular, não tem nada a ver com o livro de sonhos ou com relações com essa natureza. São os espíritos nos dizendo isso. Ah, mas os sonhos, olha só que interessante. Talvez a forma de fazer os fragmentos e imagens ali, eles podem ser sim recordações do passado. Outras experiências e vivências que nós, espíritos, já tivemos encarnações anteriores, podem se manifestar ali também. Podem ser situações do presente. Nós estávamos vivenciando ou tomando contato com algumas coisas do presente. E o que é interessantíssimo, em alguns momentos, em situações muito específicas, nós podemos ter uma visão do que vai acontecer. Os espíritos nos dizem isso. Kardec tem uma ideia para justificar e para explicar como é que nós poderíamos olhar, ver algo que não aconteceu ainda. Mas só para a gente reforçar. Não é porque sonhou com a atrópole, lá da grega. Ah, eu fui grego. Não. Não necessariamente. Além de que você estava no consultório, sei lá, do dentista, estava folhendo uma revista de viagens, viu a atrópole lá por algum motivo, você guardou e manifestou isso durante o sono. Cuidado com o que nós sonhamos, porque eles não realizam necessariamente situações que nós, espíritos, vivenciamos no passado. Pode representar. Pode representar. Mas não que seja necessariamente. A teoria que Kardec usa para falar das previsões, ele tem um capítulo específico para isso, que é na Gênesis, capítulo 16. A teoria das previsões ele chama. Ele fala o seguinte, nós podemos ter acesso de alguma maneira ou conhecimento de elementos e nós podemos projetar a relação desses elementos e esses elementos quase que se caracterizam como um futuro. Ele usa como exemplo lá uma pessoa numa montanha, lá no topo, na Gênesis. E ele fala o seguinte, eu estou vendo lá embaixo numa trilha um viajante. E está lá a pessoa seguindo a trilha e na curva dele, atrás vai escondido, tem salteadores, tem bandidos. E a pessoa vê o trajeto de quem está viajando e as pessoas esperando para assaltar o viajante. Você está vendo o futuro que você já imagina ele sendo assaltado. De alguma maneira essa imagem ela é projetada e nós espíritos capturamos essa imagem. De alguma maneira que nós não sabemos como isso acontece. O que que nós podemos explorar também além disso? Sobre o futuro. Nós, 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 nós podemos escolher gêneros, gêneros de prova quando vamos encarnar. Gênero, gênero. É, querendo ser o mais apropriado conforme o nosso nível evolutivo. Não é para escolher os detalhezinhos, como a gente, muitas, na literatura. Tomei cuidado. Olha, eu previ lá, antes de encarnar, que no dia tal ia acontecer isso. Cuidado, porque senão nós não teríamos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio e podemos interferir, sim, nessas projeções que nós podemos capturar para a frente. Cuidado com essa ideia de destino. Na vida corpórea, às vezes, traz uma vaca consciência da prova que nós escolhemos. Do gênero, mas não dos detalhes, porque isso depende de como nós estamos atuando também. Olha lá. O espírito guarda sempre de seu livre-arbítrio. Negar o homem seria reducível ao conceito de máquina. Não existe destino sem querer ferir os sentimentos de ninguém, mas não tem nada escrito nas estrelas, como dizem por aí. Nós construímos o nosso futuro. A única coisa que é determinada, ou seja, o determinismo só funciona para uma coisa. Portanto, todos nós vamos manifestar plenamente a potencialidade que nós trazemos já lá dentro de nos tornarmos espíritos frutos. Todos. Todos nós vamos manifestar essa potencialidade. As leis naturais agem para nos direcionar para aflorar essa potencialidade. Portanto, não adianta nós acharmos que vou escapar da evolução. Não. Nós estamos na evolução e tudo que nós fazemos, o efeito é para nos empurrar para esse crescimento. É o único determinismo que existe. Mas o caminho aí dentro somos nós que fazemos. Portanto, não existe destino como as pessoas imaginam. E muito menos a influência de astros e essas coisas. E aí eu já estou acabando de fazer. A existência de futuras depende da atual, por isso não podem ser reveladas. Olha só que interessante os espíritos dizendo. Se alguém disseram para vocês, para nós, olha, na próxima encarnação você vai ser isso. Viva em compaixão pela pessoa. Porque essa pessoa não sabe o que fala. Nós vamos ser aquilo que nós precisarmos ser naquele momento. Não existe esse pré-determinismo do que nós vamos ser na próxima encarnação. Nós vamos trabalhar conforme as informações dos espíritos. Todos os espíritos na codificação. Os fatos futuros que o espírito vê são projeções do presente. São possibilidades que podem se realizar ou não. Isso não é de falar da codificação. Isso é uma reflexão sobre essas projeções que nós podemos trabalhar. É como aqui, o projetor. Ele está projetando uma imagem ali. Nesse exato momento, com todas as condições, era para a gente ver o futuro, que seria aquela imagem. Mas, se no meio do caminho alguma coisa acontecer, muda a imagem. Portanto, aquela imagem que a gente capturou no momento, ela pode acontecer no futuro. Como ela pode vir a ser também. Muitos aqui, provavelmente, já sonharam com alguma coisa que aconteceu. Pode ser. Mas, isso é uma experiência particular. Não quero dizer que tenha que se repetir ou reproduzir. Ou sempre assim. E a nossa reflexão no encerramento. Nós vivemos no eterno presente. Vivemos no eterno presente. Essa questão de tema é meio complicada para nós discutirmos aqui. Mas, devido ao nosso estado de coletivo, ainda não conseguimos compreender a condição atemporal do espírito. O espírito não morre. Tempo para o espírito é uma coisa que só existe enquanto nós estamos presos na matéria. Mais densa. Na Gênesis tem uma frase muito interessante que diz o seguinte. Passar do presente e futuro para o espírito mais evoluído é o mesmo. Como é que nós vamos entender isso do nosso estágio evolutivo? Passar do presente e futuro é uma coisa só. Encarnados, nós temos dificuldade de entender coisas que já são comprovadas há décadas. A teoria da relatividade de Einstein, ela provou, provou que se algo viajar próximo ao estado da luz, a noção de tempo muda completamente. Em tempo 1, uma ideia de paradóxia dos gêmeos, e foi comprovado isso já cientificamente, se colocaram dois irmãos gêmeos. Um com um foguete e o outro fica na terra. Manda o irmão gêmeo dar uma voltinha no espaço viajando com uma velocidade bastante alta. Então, ele volta. Quando o irmão gêmeo do foguete chegar e o irmão gêmeo for abrir a porta, vocês acham que eles vão ter a mesma idade? Não vão. Ah, mas que coisa! Pois é! Então, lembro de paradóxia dos gêmeos de Einstein, isso já foi comprovado cientificamente. Mandaram o relógio de Césio, que é um dos relógios mais precisos que nós temos, com ele em casa decimais. Os nossos satélites só funcionam por causa da teoria de Einstein, porque quando se viaja no espaço, a noção de tempo é um pouco diferente. Dois relógios de Césio foram feitos exatamente com os paradóxia dos gêmeos. Deixavam um na terra e um em nada espacial. Quando o canal espacial volta, ele está mais atrasado do que o que deixa na terra. Isso está comprovado cientificamente. Nós não conseguimos entender isso. Agora imagina discutir a realidade espiritual de maneira mais profunda. O Espiritismo, demonstrando as relações entre os monstros e o Espiritismo, nos dá a chave para compreendermos uma multidão desses homens. E, Kardec representando essa proposta de vida que é o Espiritismo, nós temos um convite para refletirmos. Quem somos, de onde viemos e para onde nós iremos? Tudo isso só faz sentido com uma lei, que é a lei que os Espíritos estão cansados de nos dizer que nós devemos fazer, que é amar. Enquanto nós não aprendemos a amar uns aos outros, todo o conhecimento que nós temos da realidade espiritual, desses fenômenos que acontecem, eles só fazem sentido quando nós aplicamos esse conhecimento para o nosso bem e para o bem do próximo. Enquanto nós não aprendermos a amar, nós não vamos conseguir efetivamente ter uma vida melhor e mais tranquila. E aí nós finalizamos com Kardec sorrindo. Olha que beleza. Kardec sorrindo, né? Kardec sempre sério. Kardec sorrindo. Vamos imaginar Kardec sorrindo e desejando que todo mundo aqui... Vamos imaginar todo mundo aqui quando vocês forem dormir. Nossa, quando nós formos dormir hoje vamos lembrar que é importantíssimo, importantíssimo nós termos bons pensamentos e pelo menos hoje vamos nos esforçar a pedir bons conselhos dos Espíritos para que a gente consiga acordar amanhã melhores do que quando nós formos dormir. Muita paz a todos. Senhor Jesus, mais uma vez te rogamos, Mestre amigo, através da prece, que ela possa colocar-nos na condição, não de juízes, mas de criaturas que não buscam o caminho da omissão. Mestre, Mestre, Senhor, se num momento de dificuldades tivermos ao nosso lado uma voz amiga, um coração fraterno que nos aconselhe, muitas vezes nossos erros seriam menores. Por isso que rogamos, Mestre, se precisamos ouvir que a nossa omissão se coloque do lado daqueles que buscam orientação. Mas se estivermos do lado do orientador, que a nossa palavra seja firme e concisa, nada é melhor do que a vida, nada mais humano do que o amor ressurja através daquele que muitas vezes nos pede socorro através de uma vida. Senhor Jesus, que a nossa omissão seja cada vez menor em todos os momentos de nossa vida, para queremos menos. E neste momento, neste momento, em que o Brasil busca contemporizar muitas vezes as suas necessidades através de prejuízo maior da existência que é a vida, que os nossos amigos espirituais nos orientem para que as nossas vozes se levantem e que possamos dizer, Senhor, nada pior do que a ignorância. Ajuda-nos, Mestre, para que tenhamos lucidez de assumir a liberdade dos nossos destinos e a força maior do que a vida e a alegria de viver. Se conosco, Mestre, nessa voz que se levanta, mas se também com o Brasil, Senhor, que é a pátria do Evangelho, para que no Evangelho de todas as horas possa cultivar através destas decisões a melhor, que é a vida. E te rogamos, Senhor, por todos os espíritos que não puderam nascer, que neste instante recorram o perdão de todos nós através desta oração. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.